Bem-vindo ao Vulcões Info. Monte Merapi na Indonésia. A situação no vulcão está bastante ativa recentemente, e Andi, que é o guia-chefe da Vulcano Discovery Indonesia, está de olho no vulcão para nos contar o que está acontecendo. Ultimamente, durante a noite, temos visto mais pedaços de rocha quente saindo da parte de cima do vulcão, que fica mais para o lado sudoeste. Esses pedaços de rocha quente estão se soltando e rolando morro abaixo, causando pequenas avalanches. Ontem à tarde, às 15h56, horário local, uma avalanche muito grande e quente, que chamamos de fluxo piroclástico, veio de onde a lava sai no topo do vulcão. Esse fluxo desceu por uma área chamada Kali Beben, no lado sudoeste, e foi até uns 1,8 quilômetros de distância da parte mais alta do vulcão. Esse movimento também fez com que uma grande quantidade de cinza subisse para o ar, formando o que chamamos de nuvens fênix. Os fluxos piroclásticos são realmente perigosos porque são muito quentes e rápidos, e levam tudo o que encontram pela frente. Eles acontecem quando a lava que está acumulada no topo do vulcão fica instável e desaba, criando essas avalanches super quentes. O brilho constante e a saída de gases do vulcão mostram que ainda está subindo lava nova e pegajosa para a superfície, o que deixa a situação lá em cima bastante instável. Isso pode fazer com que mais partes do vulcão desabem, criando mais desses fluxos piroclásticos perigosos, como o que aconteceu no dia 21 de janeiro. Como sempre, não se esquecem de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal para não perder informações importantes sobre o mundo da geologia. Desde o dia 5 de novembro de 2020, os especialistas colocaram o nível de alerta do vulcão em 3, que é bem alto. Por isso, todo mundo está sendo avisado para não chegar perto, a menos de 3 quilômetros de distância do topo do vulcão, para ficar seguro. Santiago é um vulcão ativo localizado na Guatemala, perto da cidade de Quetzaltenango. É um dos vulcões mais ativos da América Central e está em erupção contínua desde 1922. O vulcão Santiago é composto por um estratovulcão chamado Santa Maria e um domo de lava chamado Santiago. O Santa Maria é um vulcão extinto que se colapsou após a sua erupção catastrófica de 1902. O Santiago é um domo de lava jovem que se formou na cratera do Santa Maria. A atividade eructiva do Santiago é caracterizada por explosões de cinzas e lava, bem como fluxos piroclásticos. As erupções são geralmente pequenas, mas podem causar danos significativos às propriedades e infraestrutura nas proximidades. Em 22 de agosto de 2013, o Santiago entrou em uma fase de alta atividade eructiva. A erupção durou vários dias e emitiu uma coluna de cinzas que se elevou a até 10 quilômetros de altura. A queda de cinzas atingiu áreas a até 50 quilômetros do vulcão, causando danos a propriedades e infraestrutura. O Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia da Guatemala, INSIVUME, monitora constantemente o Santiago. O INSIVUME emite alertas quando a atividade eructiva aumenta. A atividade eructiva do Santiago é uma ameaça constante para as comunidades nas proximidades. As autoridades guatemaltecas estão trabalhando para reduzir o risco de desastres vulcânicos na região. Em 23 de janeiro de 2024, o alerta para um grande vulcão no Japão subiu de nível. Isso aconteceu no Monte Azo, que fica na ilha de Kyushu. O sinal que indica o perigo passou de branco para amarelo, o que significa que foi do nível 1 para o nível 2 numa escala que vai até 5. Apesar de que super vulcão que soar assustador, a situação não é de pânico, principalmente se você não estiver perto do topo do Monte Azo. Esse vulcão já teve quase 100 erupções desde o século XVI, mas todas foram pequenas ou médias. Esse aumento no alerta tem três motivos principais. Primeiro, a quantidade de gás dióxido de enxofre, que o magma solta, aumentou. Isso pode significar que tem mais magma subindo perto da superfície. No dia 23, foram medidas 2 mil toneladas desse gás, o que é bastante. Desde dezembro de 2023, já sabíamos que tinha magma novo subindo a cerca de 5 a 6 quilômetros de profundidade. Outro sinal foi uma luz laranja vista dentro da cratera mais ativa do Azo. Isso pode ser magma quente ou gás hidrogênio queimando, o que também indica atividade vulcânica aumentada. Por causa disso, definiram uma área de segurança de 1 quilômetro ao redor da cratera, para evitar acidentes caso haja uma erupção que lance pedras longe ou crie fluxos piroclásticos perigosos. Apesar de os tremores na área ainda estarem baixos, a história mostra que o Monte Azo tem uma boa chance de entrar em erupção nas próximas três semanas, já que isso aconteceu três das últimas cinco vezes que o alerta chegou a esse nível. Mas esses períodos de maior atividade podem durar meses, então é bom ficar de olho. Sobre o Monte Azo ser um super vulcão, isso se deve a erupções gigantes que aconteceram entre 270 mil e 87 mil anos atrás, que formaram uma grande caldeira, uma espécie de grande bacia formada pela terra que afundou após as erupções. A última supererupção, há 87 mil anos, foi enorme e afetou áreas muito distantes. Hoje, as erupções acontecem numa parte menor desse vulcão, a cratera Nakadaki, que é a mais ativa desde 1826. Mas não há motivo para preocupações imediatas com uma grande erupção vindo do Azo por enquanto. De 4 a 27 de fevereiro deste ano, a cidade de Grindavik, na Islândia, pode enfrentar mais uma erupção vulcânica próxima. Isso pode parecer surpreendente, mas os dados são claros. Para dar contexto, o sistema vulcânico de Reijanes voltou a ficar ativo após mais de um ano de pausa em 21 de outubro de 2023, devido a uma intrusão de magma em 2022. Com isso, o magma começou a se acumular em uma câmara a 5 quilômetros de profundidade e a 1.100 metros ao sul da usina geotérmica de Svartsenji. Após 21 dias, esse magma foi deslocado para o leste, principalmente, para o sul, formando um grande dique de magma subterrâneo. Embora isso não tenha causado uma erupção imediatamente, a terra que antes estava afundando começou a se elevar apenas dois dias depois. Esse ciclo se repetiu e, talvez por ter durado 37 dias, uma erupção aconteceu em dezembro. Depois dessa erupção, levou apenas mais 26 dias para ocorrer a erupção mais recente. Ou seja, enquanto houver magma entrando na câmara a 5 quilômetros de profundidade, podemos esperar um novo deslocamento de magma na mesma área aproximadamente a cada 20 a 43 dias após o fim do evento anterior. Apesar de termos poucos casos para analisar, acredito que não seja coincidência que a erupção mais recente tenha liberado menos magma que a anterior. Isso sugere que a quantidade de lava que entra em erupção ou participa do deslocamento de magma no vulcão de Reijanes está relacionada ao tempo desde o último evento, assumindo que a elevação do solo devido ao magma ainda esteja acontecendo. Na minha visão, esse processo vai se repetir até que o fornecimento de magma para a câmara a 5 quilômetros de profundidade pariu ou ocorra uma grande mudança que direcione o magma para outro lugar. Com base nos últimos três eventos de deslocamento de magma, parece que a distância que o magma percorre em direção ao sul está relacionada ao tempo entre o início de um grande conjunto de terremotos e o começo de uma erupção. Por exemplo, em 18 de dezembro, o magma se moveu 500 metros subterrâneamente antes de entrar em erupção 90 minutos depois. Já em 14 de janeiro, o magma percorreu 2.020 metros subterrâneamente antes de entrar em erupção 308 minutos depois. Como há a possibilidade de uma erupção acontecer dentro de Grindavik na próxima vez, sugiro que a cidade seja fechada para todos, sem previsão de retorno até que o acúmulo atual de magma a 5 quilômetros de profundidade cesse. Apesar de parecer extremo, o risco continua, mesmo que a última erupção tenha terminado apenas 39 horas após seu início. Refiro-me à expansão e ao afundamento do solo, que em alguns casos formaram fissuras por toda a Grindavik. Essas fissuras não apareceram todas de uma vez, muitas começaram subterrâneamente e foram subindo lentamente. Essas fissuras podem deslocar prédios de suas fundações e até engolir quem estiver em cima delas no momento da formação. Acredito que as zonas de perigo atuais devem ser mantidas por vários meses e não diminuídas, pois esse é o tempo mínimo em que será muito perigoso estar em Grindavik, na minha opinião. Também devemos considerar as emissões de gás da lava que está esfriando, que levarão anos e podem atingir concentrações potencialmente letais. Obrigado por assistir a mais esse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo.